Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 maiores cartões Mastercard Black do Brasil. Os 10 mais, os 10 maiores cartões do Brasil, englobando todos os cartões Black do país. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. O clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Vamos lá pessoal, mostrar para vocês os 10 maiores cartões do Brasil, começando pelo Cicobi Black Merit, que pega a décima posição da bandeira Mastercard Black. O Cicobi Black Merit pontua 2,2 pontos por dólar gasto, a validade de 24 meses e o cartão pode transferir os pontos para a Livelo juntamente ao programa Copera. Da Livelo para o Copera não poderá mais ser transferido a partir do dia 25 de outubro, mas da Copera para a Livelo é possível. O cartão tem aí o spread zero para compras internacionais e ele vem com acesso ilimitado às salas do lounge aqui, o titular, os adicionais e todos os convidados. São até 5 adicionais que você pode solicitar junto ao Cicobi Black Merit. Anuidade R$ 750 a R$ 1.500, dependendo de cooperativa para cooperativa. Como ele é um cartão exclusivo, não são todas as cooperativas que trabalham com esse cartão. Precisa confirmar na sua cooperativa se eles trabalham com a versão Black Merit, tá certo? Bem, esse cartão para solicitar depende também de relacionamento com a cooperativa, geralmente aí uma renda de R$ 15.000, R$ 20.000, é possível solicitar o cartão Black Merit mais o relacionamento com a sua cooperativa de crédito, ok? Dando aí ao Cicobi Black Merit a décima posição. Em nono lugar vem por conta da Porto Mastercard Black. A Porto Seguro Mastercard Black tem anuidade R$ 1.560 e você pode isentar a anuidade. No primeiro ano está uma promoção de isenção de anuidade por um ano grátis na contratação do cartão Black da Porto Seguro. Para solicitá-lo a renda mínima é R$ 30.000, mas depende também de relacionamento aí ou uma boa análise de crédito para ser aprovado ao Porto Black, tá certo? O Porto Black pontua, são três pontuações diferentes, mas ele começa com dois pontos por dólar para gastos até R$ 9.999,99. Logo em seguida ele pontua acima de R$ 10.000, 2,2 pontos. E para gastos acima de R$ 20.000, ele pontua R$ 3,5 pontos por dólar. Compras internacionais pontuam R$ 3,5 por dólar também. No primeiro ano a isenção de anuidade, no segundo ano R$ 1.560, mas você pode isentar a anuidade com gastos de R$ 20.000 por mês ou R$ 100.000 de investimentos junto ao Porto Bank, tá certo? Além disso também você pode solicitar até três cartões adicionais inteiramente grátis. O cartão tem acesso ilimitado à sala da Mastercard Black juntamente, é como todos os outros cartões Black, tá certo? Porém ele te dá apenas 10 acessos às salas do Lounge Key, tá ok? Então no primeiro ano a anuidade é grátis e o IOF é especial, é zerado. Eles estão zerando o IOF do cartão Black da Porto também, portanto a Porto não tem IOF e o spread é de R$ 4,99 para compras internacionais. Então zero IOF, R$ 4,99 de spread. Zero anuidade no primeiro ano, no segundo ano isenta com gastos de R$ 20.000 ou R$ 100.000 de investimentos. Até três cartões adicionais, cada um com 10 acessos em cada sala do Lounge Key, tá ok? Dando aí a Porto Bank a nona posição. Em oitavo lugar vem por conta do Santander Unlimited. O cartão Black de Santander, ele pega a oitava posição, o Santander Unlimited, ele é, você pode solicitar através da renda de R$ 30.000 ou um milhão de investimentos junto ao Santander, passa por análise de crédito. Logicamente que todos esses cartões que eu falo de crédito, passa por análise de crédito. Todos os cartões passam por análise de crédito e a data do vídeo que eu estou gravando, que vocês estão assistindo, caso vocês queiram contratar o cartão, caso vocês queiram mais informações do cartão, sugiro você entrar em contato com o site do banco ou até mesmo falar com o seu gerente de banco, pois pode já ter feito algumas mudanças na hora de você solicitar o cartão. Portanto, não se baseie 100% no que eu estou dizendo, porque quando vocês forem assistir o vídeo, pode ser que já houve mudanças referente à anuidade, pontuação e contratação do cartão. No caso da Porto Bank, pode ser que você assista um vídeo muito tempo, esse vídeo está no ar e já não tenha mais anuidade grátis ou IOF especial. Portanto, sugiro que você fale sempre com o seu gerente e também direto ao site do banco quando for fazer uma contratação ou uma atualização de benefícios, tá ok? Santander, eu vou contratar ele, como eu falei para vocês, renda mínima de 30 mil ou 1 milhão de investimentos, passa por análise de crédito, rating 7, 8, 9 e é mais confiável, tá certo? Bem, o cartão pontua para você 2,6 pontos por dólar nacional, 3 pontos internacional, a validade dos pontos nunca expiram e você transfere para a esfera. Da esfera, você pode transferir para a Latam, Azul, Smiles, Tap Miles Go e também a Iberia, na jogada 2 por 1. Na esfera, você pode transferir para a Latam, Azul, Smiles, 1 por 1. Na Iberia, 2 por 1. E na A1Core, 3,5 por 1. O cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge aqui, para o titular, para os 7 cartões adicionais. O titular tem direito de levar 8 convidados por ano no cartão Black, os adicionais não. Anuidade R$ 2.000 e você pode isentá-la através dos gastos de R$ 30.000 por mês. O spread varia de 5,5% a 6%, mais o IOF, para compras internacionais. Este é o cartão Black do Santander, o Limiter. Dando para o Santander a 8ª posição. Em sétimo lugar, vem por conta do C6 Carbon, que pontua 3 pontos por dólar. Se você investir a partir de R$ 500.000 até R$ 999.999, você ganha 3 pontos por dólar gasto no C6 Carbon. Este cartão vem com 4 acessos às salas do Lounge aqui, podendo chegar até 8 acessos por ano, junto às salas do Lounge aqui, conforme as regras do C6 para gastos com o cartão. Anuidade é zero para clientes que fazem investimentos a partir de R$ 50.000. Portanto, se você investiu R$ 500.000, pontua 3 pontos, não paga anuidade e pode ter até 8 acessos por ano em sala VIP do Lounge aqui. Acesso ilimitado às salas do Mastercard Black. O cartão pontua e transfere para o C6 Átomos, que pode ser jogado os pontos para a Livelo, inclusive. Tá certo? Esse é o cartão do C6, que pontua 3 pontos por dólar gasto para investimentos a partir de R$ 500.000 junto a este cartão. Em sexto lugar, vem por conta do Banco Inter. O Banco Inter Black Win, ele pontua a cada R$ 2,00 um ponto, é como se fosse R$ 1,00 dois pontos e meio, né? Porque a cada R$ 1,00, a cada R$ 2,00 ele pontua um ponto, R$ 4,00 ele pontua dois pontos, R$ 6,00 seriam três pontos, ou seja, R$ 5,00 praticamente dois pontos e meio, tá? Então é como se fosse essa pontuação, a cada R$ 1,00 dois pontos e meio para o Black Win do Inter, tá? Mas se você gastar R$ 6,00, são três pontos por dólar. Os pontos têm validade de seis meses e ele pode ir aumentando a validade dos pontos conforme você vai usando o cartão Black Win do Inter. Para você pegar o Black Inter Win, você precisa ter um investimento aí de um milhão, a partir de um milhão, para poder solicitar esse cartão. Esse cartão tem acesso limitado às salas do Priority Pass, o titular e os seus cartões adicionais. Convidados não podem acessar as salas VIP através do cartão do Inter. E também as salas VIP do próprio Inter, Curitiba e Guarulhos, onde você pode usar também limitado usando esse cartão. E também nas salas da Mastercard Black, titular do cartão e os seus adicionais. O spread do cartão é 1% para compras internacionais e esse cartão é somente para clientes investidores a partir de um milhão de investimentos. O programa de fidelidade é o Loop, que tem lá consigo o programa de fidelidade Tudo Azul. É para lá que as milhas podem ser transferidas. Dando aí ao Inter a sexta posição. Em quinto lugar vem por conta do C6 Bank Mastercard Black Carbon, agora com um milhão de investimentos. A partir de um milhão de investimentos, o cartão pontua 3,5 pontos por dólar gasto. E também você tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular e os seus adicionais. Total de 6 cartões, ilimitados ao Lounge Key, juntamente com o titular. Os pontos do cartão nunca expiram ao programa Atomos, que pode ser transferido para inclusive a Livelo. O cartão tem acesso ilimitado inclusive à sala da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 para voos internacionais. A anuidade é 12 de 85, mas como eu falei para vocês, quem investe esse valor não paga anuidade também. Então é isento de anuidade o titular e os seus adicionais. Pegando aí o banco C6 Bank mais uma vez no pódio, dessa vez a quinta posição. Em quarto lugar vem por conta do BTG Ultra Blue lançamento, inclusive fizemos pelo nosso canal. O cartão BTG Ultra Blue, ele pontua 3 pontos por dólar nacional, 3,5 por dólar internacional. Os pontos nunca expiram. E você pode transferir para a Livelo ou para a Esfera, ou ainda transformar os pontos em Cashback. O cartão, ele pontua 1,5% de Cashback nacional e 1,7% para compras internacionais. Anuidade salgadinha. 12 parcelas de R$ 400, ou seja, R$ 4.800. O cartão é Ultra Blue, ele é feito de metal. O cartão tem acessos ilimitados às salas do Lounge Key para o titular, para os 7 cartões adicionais grátis e também você pode levar 12 convidados por ano para cada cartão. O cartão tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black também no aeroporto de Guarulhos. O cartão também pode ser isento de anuidade. Se você deixar de investimentos R$ 400 mil por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se o investimento se manter ao BTG, você não paga a anuidade do cartão, que seria os R$ 4.800. O cartão também te dá 20% de desconto para você usar no novo terminal do BTG no aeroporto de Guarulhos, que ainda não foi lançado. Nos dois primeiros meses, eles estão dando um bônus de entrada, de milhas. No caso, até 100 mil milhas para você ganhar na contratação e uso do cartão. Se você gastar nos dois primeiros meses, novembro e dezembro, R$ 120 mil, ganha 100 mil milhas ou R$ 2.500 de cashback. Caso você gaste R$ 60 mil, você ganha R$ 50 mil milhas de presente ou R$ 1.250 de cashback. As milhas valem R$ 25 no formato de venda para cashback. Dando ao BTG Ultra Blue a quarta posição. O Ultra Blue você pode contratá-lo através de investimentos a partir de R$ 1 milhão ou ainda dando upgrade no seu cartão, caso seja elegível para contratação. Em terceiro lugar, fica por conta do Itaú Personality The One. Esse cartão é feito de metal também e para solicitá-lo você precisa ser cliente Personality. Renda mínima R$ 35 mil e limite mínimo de R$ 60 mil no cartão. Pode fazer upgrade também ou por investimentos R$ 5 milhões para solicitar o cartão. O cartão tem a anuidade de R$ 4 mil e você pode isentá-la de algumas formas. Por gastos, R$ 60 mil por mês isenta 100%, R$ 30 mil por mês ou mais isenta 50%, além de R$ 5 milhões isenta 100% ou minhas vantagens nível 5 do Personality isenta anuidade também. O cartão vem com a tecnologia Contact e está presente em todas as carteiras principais do Brasil com o Itaú. Você pode solicitar até 6 cartões adicionais de graça. O cartão pontua 3 pontos por dólar nacional, 3,5 internacional, os pontos nunca expiram e pode ser transferido para a Latam Azul, Smiles ou Tap Miles Goal. Além disso, o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os 6 cartões adicionais e 12 convidados por ano. Também tem acesso ilimitado às 3 salas da Mastercard Black. A Mastercard Black 1, a 2 e a The Club by Mastercard Black 3 no aeroporto de Guarulhos com convidados. O cartão tem aí essa jogada estratégica de isenção de anuidade pelo programa Minhas Vantagens. Seria a melhor opção. Em segundo lugar fica por conta do The One Private. Ele também tem anuidade aí de R$ 4 mil e isenta a partir de R$ 5 milhões de investimentos junto ao Private. A pontuação é um pouquinho generosa. 4 pontos por dólar gasto promocional. E o cartão tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e 20 convidados por ano. Além de acesso ilimitado às 3 salas da Mastercard Black, a 1, 2 e a 3, a The Club by Mastercard Black. O cartão também transfere os pontos para Latam, Azul, Smiles, Tap, Miles, Gol. E também você pode ter os pontos que nunca expiram. E além disso tem também o D-Assist, tanto para o Personal IT quanto para o Private do The One. Ou seja, os dois tem o D-Assist que é um sistema aí 24 horas para clientes Personal IT pelo WhatsApp ou por telefone ou por e-mail. E por último, que é o primeiro lugar, fica por conta do C6 Bank Grafene do C6 Bank. Olha bem, o C6 Bank pegou 3 posições dos 10 melhores cartões, né? Se nós tivéssemos o 11º, eu colocaria o Banco Inter aí em 11º lugar. O C6 Bank em primeiro lugar, a unidade também é R$ 3.960, quase R$ 4 mil. Pontua 4 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram, da mesma forma para o Atomos, que vai para a Livelo. O cartão aí tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e todos os convidados. O cartão é feito de metal também, chamado C6 Bank Grafene. O spread do cartão 5,25 para compras internacionais. E você pode solicitar até 6 cartões adicionais de graça também para o Grafene. A unidade se isenta a partir de R$ 5 milhões de investimentos, dando ao Grafene a primeira posição, ou seja, o melhor cartão Mastercard Black do Brasil, está nas mãos do Banco Digital, o C6 Bank. Em segundo, fica por conta do Itaú no pódio, o Itaú Personal IT, ou seja, os 3 melhores cartões Black do Brasil, C6 Bank Grafene em primeiro, o Itaú Private em segundo e o Itaú Personal IT em terceiro lugar. Pessoal, está aí para vocês os 10 maiores cartões Black do país, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o maior canal de cartões e bancos do país. Vamos para os abraços então? Francisco Cris, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Patrícia Cristina, um grande abraço. E Edna dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto